Mais de 1.500 pessoas celebraram na noite de sábado, 9 de dezembro, os resultados positivos obtidos na empresa ao decorrer do ano. A confraternização de Natal do Grupo Ato contou com a participação dos colaboradores e seus familiares e autoridades do município de Alto Garças e região. É o momento que a gente para realmente para refletir, para fazer o balanço geral e para comemorar. Primeiro um ano bom para a nossa empresa, graças a Deus, graças ao trabalho da nossa equipe e com segurança. Passamos o ano sem nenhum problema grave de acidente, ou seja, as nossas pessoas, nossos funcionários, nossa equipe está íntegra. Isso é muito importante não só para a empresa, mas também para os seus familiares, que sabem que aqui na empresa eles são bem cuidados. É uma noite maravilhosa, uma noite só de agradecimento, agradecimento à nossa grande equipe, aos familiares, à cidade de Alto Garças, aos municípios aqui em volta. Nós estamos aqui o prefeito hoje de Alto Garças, prefeita da Pedra Preta e várias autoridades e a nossa equipe. A nossa equipe que está aqui com sua família curtindo essa noite. Realmente o que nós temos a fazer é dizer, nós somos uma grande equipe, tudo que acontece, acontece por causa dessas pessoas. Então, nada como um momento como esse, estamos chegando no final de ano, mais um ano muito trabalhado, porque vocês sabem, quem é da área agrícola, do agronegócio, trabalha bastante. Então, é uma festa merecida essa. Referência em todo o país, ao decorrer de 2023, o grupo contribuiu com o plantio de grãos através dos produtos Ato. Nossa empresa, nós trabalhamos dentro da atividade do agro no setor de sementes, fornecimento de sementes para os agricultores e já há mais de 42 anos, né, trabalhando na produção de sementes de altíssima qualidade, diferenciadas, que ajudem o nosso cliente. Então, esse é o objetivo. O objetivo é que o nosso produto, o nosso serviço, realmente apoie o agricultor na sua atividade, no sucesso que ele precisa ter. Meu pai sempre falava isso, o sucesso do agricultor é o que permite o nosso sucesso. Então, obrigado ao agricultor, né, por reconhecer o trabalho, a dedicação da nossa equipe. Nossa equipe, se realmente, ela é imbuída dos melhores propósitos, da melhor tecnologia, para levar resultado para vocês. Nós atuamos hoje no Brasil inteiro, também exportamos para cinco países. Então, vai crescendo, vai tendo cada vez mais oportunidade quando você faz um serviço bem feito. Então, realmente é um momento de comemoração e de orgulho. O grupo Ato também investe em soluções digitais para auxiliar o agricultor. Nós temos uma plataforma para lançamento de dados da produtividade da fazenda, que é o Plantap, que está com mais de 23 milhões de hectares de dados cadastrados na plataforma. Isso é motivo de orgulho, porque é uma confiança, é uma via de mão dupla. Também é uma confiança na nossa empresa, onde o agricultor usa a nossa plataforma, mas ele põe lá os dados dele. Então, obrigado de novo, pode contar com a gente. Também temos outras soluções. Agora, nós também estamos com um radar meteorológico. Oito radares hoje espalhados pelo Estado. A nossa ideia é povoar o Brasil inteiro com esses radares. Esse ano, nós estamos fazendo a última etapa de validação da tecnologia, mas é uma solução que ajuda o agricultor naquilo que é mais complexo, que é entender mais o clima dentro da propriedade dele. Então, o Mentor e o Meteor, que são o radar e a solução digital, vieram com esse sentido. Sentido de ajudar o agricultor a usar melhor essas informações meteorológicas para fazer a sua lavoura, ter mais assertividade na sua lavoura. O 24 começou meio atribulado na agricultura. Nós aqui no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, a agricultura está sofrendo muito com a seca agora no início e também com os preços baixos das commodities. Então, tem momentos que estão melhores, tem momentos que estão piores. Esse é um momento que deixa a gente um pouco mais apreensivo, porque é um momento pior no sentido dos preços. Mas aí, a gente que já tem muita experiência, muitos anos na atividade, sabe que nós temos que nos concentrar agora em economia, em fazer uma lavoura bem cuidada, em produzir bem, que as coisas vão se normalizando ao longo do tempo. Nós estamos conscientes dos grandes desafios, da contribuição que a nossa empresa precisa dar também nesse momento mais difícil para o agricultor, mas realmente nós estamos confiantes que vamos fazer um 2024 também bom, dentro da realidade que nós estamos enfrentando. Estamos trabalhando para isso. O empresário Odílio Balbinotti aproveitou para enfatizar o relacionamento atual entre o setor do agronegócio e o governo federal. O governo bom é aquele que não ajuda muito e não atrapalha. O agro, graças a Deus, graças a todo esse tempo de trabalho, ele precisa pouco do governo. Então, o governo, quando ele dá segurança jurídica para o agro, já é uma coisa fantástica, porque a segurança jurídica é muito importante, muito mais do que ajudas financeiras. Infelizmente, nesse governo atual, nós estamos tendo algumas dificuldades. Muita fala que denigre o agro, que cria situações que não são realidade. Isso vai jogando a cidade contra o campo. Nós precisamos de união no nosso país. Nós precisamos de união. E esse governo, infelizmente, com essa maneira de agir, vem causando esse conflito que é desnecessário. O agro precisa de segurança jurídica. Agora nós temos o marco temporal. O marco temporal está sendo votado, foi votado lá no Supremo. Foi considerado inconstitucional o marco temporal em 1988, na Constituição. Agora, felizmente, o Congresso está votando e já votou que vai valer o marco temporal. Isso dá segurança jurídica para quem é proprietário. Não é só de terra. É a sua casa, o seu terreno. Tudo isso pode ser confiscado. Por quê? Porque pode ter um entendimento de que lá foi uma terra indígena, dos povos originários e tal. E você vai falar com o indígena, ele não está querendo essas terras. Então, porque ele já tem hoje bastante terra, até muita terra, para menos de um milhão de habitantes, na realidade, indígenas. Tem 13% do território nacional. Mas, mesmo assim, aí vem um julgamento desse que a gente fica preocupado, porque traz insegurança jurídica para quem trabalha, para quem mora na sua cidade, tem a sua propriedade. Isso que eu falo, que é segurança jurídica. Então, esse é um aspecto. Mas tem diversos outros. E nós precisamos só de segurança e de menos animosidade. Nós queremos trabalhar, produzir, gerar riqueza, alimento de boa qualidade, para o brasileiro, barato, e que leve também para o mundo inteiro. O agro-brasileiro quer produzir com segurança, em volume, para atender o mundo.